Em nome de Autoposto, Ana Beatriz Ipiranga, na saída para Pinhacó, combustível de qualidade, conveniência, troca de óleo, está começando mais um Cola Que É Sucesso! Cola Que É Sucesso esteve marcando presença na festa de Vem Com o Gigante, né? Evento super bacana que aconteceu aqui, no terreiro do forró, com Léo Santana, Filipão e o Jonas Esticado. Cola Que É Sucesso está só começando, me aguarda aí que eu estou chegando! Primeiro bloco agora está começando, vocês vão conferir o super bate-papo com o Filipão. Filipão o quê? Como se fosse de casa, né? Aqui da Paraíba, Campina Grande, mas botou a galera para balançar, o pessoal sentiu, a energia foi contagiante, tá certo? Se liga aí! Onde, o quê detiva aí? E aí Chega Chega E aí Vai Vai Estreito aí E aí E aí E aí Pode ser Vai Ela pode procurar Na grande do paredão E aí É E aí Música Robson, meu irmão, há quanto tempo, meu filho? Já há quanto tempo não, só uns dias que a gente não se viu É porque eu sinto saudade de tua pessoa Eu sei que você tem um grande carinho por mim Me diga uma coisa, cara nova, sorriso novo, você está morando em Goiânia agora Na verdade eu estou em todo lugar, Solete Estou em Goiânia, estou morando em Fortaleza, estou em Goiânia sempre também Porque tem muita parceria lá, tem muitas coisas boas acontecendo através de Goiânia Então assim, me deu essa vontade de estar em Goiânia Lá o seu trabalho é muito mais valorizado, né Robson? O seu compositor lá é... Rapaz, na verdade assim, é até um assunto... Mas assim, eu tenho as pessoas que me valorizam E como você, como qualquer outra pessoa, a gente valoriza quem valoriza a gente Tem o nosso trabalho aí que eu venho fazendo com a galera Quem quer reconhecer, reconhece Quem não quer, não reconhece É verdade Olha gente, que o novo sucesso do Gustavo Lima é do cara aqui que é com o músico, viu? É, me fala pra mim da música do Gustavo, como foi essa aproximação com o GL? Pois assim, foi uma parceria muito legal, a música já está batendo em primeiro lugar no Brasil inteiro Eu me sinto feliz, eu não... Algumas pessoas falam, ô Robson, você é o maior compositor do país Não, eu não sou, eu sou... Eu sou um dos composidores que fazem... Que compõem essa massa, massa De fazer sucesso hoje Estou gravando com vários artistas do Brasil inteiro Gustavo... O É Safadão O Chão de Avião O João de Ticato vai tocar aqui agora O João de Ticato também Então assim, é uma parceria muito massa, sabe, eu sou, né? Ela era massa demais de trabalhar Isso é bom, vê as suas músicas em voz de outros artistas, isso é muito gratificante, né? Eu venho acompanhando já faz, eu acho, nove anos de carreira, né? E a gente já viveu um pouco de tudo Eu sei como é que é Entre sucesso e sucesso, a gente vai fazendo outros sucessos e as coisas vão acontecendo O caminho não é fácil, não, é batalhar com o mundo O caminho é duro Eu digo isso que eu vi isso pro meu avô, Pinto Acordeon, né? Que é... Não é de Pátio Pé mesmo que ser, na verdade Tem uma história com o Pátio e ele me ensinou muita coisa O caminho não é fácil, é árduo, sabe? Mas, com fé em Deus, a gente chega... Eu particularmente, eu cheguei onde eu queria Aí tu me leva, né? Quando tu for Ai, meu Deus, eu te levo pra onde você quiser Ei, meu irmão, vou te ver, vamos curtir o show do Jonas, já, já, né? Toma uma pra nós dançar Vamos sim, eu curti a música do Tra... Música que foi do trabalho de Jonas Ticado ainda é hoje, eu acho Todo show de Jonas Ticado, ele não deixa de cantar Que é como o amor não se brinca Olha, é do Robson, hein? Música linda demais Sucesso... Proporção do Robson Lima, sucesso da voz do meu amigo Jonas Ticado Eu tô aqui pra privilegiar, pra aparecer Já, já vou conversar com ele, você vai entrar com a gente, né? Pra gente ir bater um papo, né? Claro, claro, claro Eu e o Jonas, a gente tem uma amizade, assim... Já viajei com ele algumas vezes, é uma pessoa do bem demais Simples, humilde demais Você sabe, Soneto, a gente se apega muito a isso Não, claro, a Maria Entendeu? Tem muito artista que é posudo E o Jonas não, é diferente Cara simples, humilde Sempre recebe o pessoal, recebe os compositores como eu Faço parte da história dele Eu me sinto feliz demais Sabe, somar com a carreira do Jonas Saber que eu sou o dono da música Que é carro-chefe dele Um sucesso! Foi! Um sucesso! Um sucesso! Música Música Olha, estou aqui com ele, a Maurinho Importes, o moralzão de Coremas. Meu filho, a Maurinho Importes é grifes, roupas de grifes, tal, telefone, todo mundo? Tudo, tudo, relógio, telefone, roupa, calça, short, tênis. Se eu quiser comprar um telefone a você, como é que eu faço? A Maurinho, eu estou prestando telefone, eu ligo para você semana ou na hora? Na mesma hora, só encomendar e já era. Tem que curtir o show do Jonas aí, você gosta, é fã, igual a gente, tem que curtir o que é bom, né meu filho? Isso mesmo, curtir o Jonas, o Léo, o Felipão, a Presta Indiana agora. Aí tá sério. E o que mais? E as bichotas? Tá tudo ali no meio, tamo aqui num canto reservado, né? Os bastidores, mas vamos lá pra frente. É, vamos pra lá. Chega pai, arrocha aí, aproveita aí. Oi, estou aqui com o piloto do Bombarder, o que rapaz? Ariano. Espera aí, meu bom. Siquinho, meu irmão, como é que você tá, meu filho? Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Mas nunca tinha visto, cara. É um prazer imenso estar na sua companhia mais uma vez. Ô cara, é um prazer todo meu, Chequinho, você é cada bom. Eu lhe agradeço bastante por poder estar junto contigo aqui novamente. Ô rapaz, você vai curtir o show aí hoje, tá animadinho? Rapaz, o evento aqui está demais, uma estrutura enorme, graças a Deus. Você tá gostando? A Ara Baralara mandando mais uma vez. Você viu o pegador, o pegador tá aqui, você viu? Mandando, viu? Mandando. Demais. O que é isso? Água benta? Está, está, de parabéns mais uma vez por um grande evento que... Você tá marcando presença, é claro. É, estamos juntos, né? Estamos juntos. Quero agradecer aqui a minha amiga Danilo por estar fazendo essa cobertura aqui enorme. Você me assiste, cara? Você me assiste? Rapaz renomado, com a empresa renomada, de grande porte. Feriador, viu? Que vem transmitindo aqui e ao mesmo tempo... Pode dizer, Chequinho, pode dizer. Que vem transmitindo um grande evento, vários. E que tem uma empresa renomada aqui dentro da cidade de Pátio, região, Pernambuco, né? Estado do Pernambuco. O Nordeste do Brasil todinho. Quero lhe parabenizar. Por mais uma vez. Obrigado, irmão. Chega. Viu? Estamos juntos, Chequinho. Seu canal, Sol Neto TV. Ei. Assisto quase todos os dias. Está de parabéns. Você me assiste, garoto, então? Mandar um alô para você depois lá. Todos os dias. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Conto com você sempre, Danilo. Independentemente de qualquer coisa, estamos juntos. Seguindo o Paredão. Vamos curtir o evento. Claro. Valeu, pai. Valeu, pai. Oi, olha que felicidade. As meninas quiseram dar entrevista, as meninas superpoderosas. Tudo bem, Carolina? Você está bem? Tudo ótimo. Estou maravilhosa. Como é que está a sua vida? Está morando em Juazeiro? Vai voltar? Vai-se embora para as argentinas. Estou morando no Paraguai agora. Fazer mercina lá. Estou vendo. Já pensou. E tu, Mano? O que a gente tem visto? Mulher. Se apresenta para o povo, porque tem que saber teu nome, né? Para o povo. Tem que saber teu nome. Stephanie. Do Crosswalk. Bota a piada aí, Arthur. E tu, bebê? Tu está bem? Estou, meu amor. Melhor impossível. Que coisa boa. Simpática, como sempre, né? Você. Você me acha simpática? Como é seu nome? Diga o nome. Meu nome é Maria Juscelia. Não, brincadeira. Vai que tem que botar teu Instagram. Estou brincando. Por te seguir. Meu nome é Camila Vasconcelos. Instagram Camila Vasconcelos. O Celos com D2C. 2C. Carol, a Carol estava sumida, não era, Carol? Estava. Mais de que essa sandália. Ela botou sapatos para me alegrar. Dá um close aí, né, Lacancilia? Para tu ver a cancinha de Carolina. Mostra a minha também. A nossa. Todas as gatas, né? Eu pensei que o povo ia vir muito arrumato essa festa. Tu pensou também? Ou vocês vieram básicas? Não, eu só ando assim. É? É. Eu só saio se for assim. E tu, hein? Coisinha. Tu estava escondida? Era mais do que eu tinha visto. Sempre. É porque eu sou VIP. Ei, gente. Vocês gostaram do show do... Léo, você está num show bem diferente, né, Camiliana? É, muito bom. Gostei. Mas, assim, Patos não está mais lá essas coisas. Mas o show foi maravilhoso. Você gosta do Jonas, esticado? Claro. Doido. Jonas... Olha, ele assiste a gente, o programa da gente, viu? Meu coração por ele, viu? Mandou a loucura aí, ele assiste o programa da gente. Vai. Jonas, eu amo você, viu? Saiba disso. Graças a Deus. Intervistamos as primeiras meninas, né, daqui. Vamos embora. Está só começando esse negócio. Um ano depois. Temos na 번ha. O Pelin e Pouco está de volta e que fique nesse enroro. Vamos lá comigo e que fique nesse é. Que Pelin e Pouco está de volta e que fique nesse é. Rapaz, olha, o que é que isso aqui lembra? Diga a mim. Olha ele aí. Filipão, Gorgel, segura aqui, meu irmão, por favor. Como é que você tá, meu irmão? Você tá bem? Tá em paz, tá em casa, né, Filipe? Estou em paz, estou com você, estou com os amigos, estou com familiares aqui. Pra gente estar aqui é sempre maravilhoso. Obrigado pela sua presença, viu? Você sabe que as postas do nosso camarim, do nosso show, sempre são abertas pra você. Estão em casa. Filipão, você é um cantor que canta e encanta, né, garoto? É? É. Eu não sei, que eu sou suspeito a falar, né? Eu tô ali em cima tentando fazer alguma coisa. A gente tenta, eu sempre tive isso na cabeça, né, que eu tenho que entrar pra fazer o melhor, tenho que entrar pra interagir com o público, pra brincar, pra dançar, pra dizer o que eu puder fazer de melhor. O que é que eu posso fazer de melhor? Então, eu sempre penso desse jeito na hora que eu tô entrando no palco. Me diz como é que tá a tua adaptação, assim, que a gente sabe que você voltou há pouco tempo no forró, mudou alguma coisa, tá sentindo alguma dificuldade, mudou o forró, como é que é o negócio, como é que tá o negócio? É adaptação total, viu? Total. A velocidade das coisas hoje estão muito maiores. A gente hoje tá dentro da internet, a internet dentro do nosso negócio, dentro da banda. E a coisa tudo funciona hoje muito estrategicamente, né? A gente fazia música por música. Antigamente, a gente preparava um repertório, preparava uma boa banda, ia trabalhando e a coisa ia acontecendo. Hoje a gente tem que pensar em todos os pontos, nas redes sociais, nos impulsionamentos, onde isso vai alcançar, nas cidades, nos parceiros estratégicos, tudo é muito pensado, né? Isso se tornou realmente um grande negócio e, assim, é uma adaptação. Até a questão, Felipe, porque você lança uma música hoje e ela já tá desatualizada, ela tem que tá, né, sempre inovando pra não ficar fora, né? Toda semana, praticamente, música nova, sempre. Me diz como é que foi essa parceria com o Léo aí, cara, essa ideia, como foi? Quando você chegou até ele, como foi? Já tem amigos próximos? Na verdade, a gente faz parte das Sete Tons Eventos, em Fortaleza, e a Sete Tons é quem também representa o Léo em boa parte do Nordeste, né? E aí a gente fez esse link por conta do escritório, né? O Léo tem vivido esse momento maravilhoso aí, a gente precisando nesse momento de amigos, de pessoas, parceiros que possam exatamente nos ajudar. Uma mão lava a outra, né, Felipe? Exatamente, nessa nova fase, é uma fase de muita correria, e quando a gente tem pessoas assim como ele, abraçou o nosso projeto mesmo, já nos deu a mão aí várias vezes, só tenho a agradecer pela vida do Léo, de coração. Olha que eu sou suspeito a falar demais, que eu me pego muito pensando, eu digo, vou perguntar a Felipe, eu quero ver se ele, você acredita se você não tivesse deixado o forró do lado, você estaria hoje, pelo menos no topo, assim, junto com o safadão? Eu perguntei isso aos caras, os caras disseram, Danilo, eu não duvido não, que o Felipe naquele tempo estava no augezão, topado, mas o que é que tu me diz disso? Eu acho que assim, o fato de não ter, se eu não tivesse parado, nos faria ter somado todo esse tempo, né, que a gente ficou parado. Por exemplo, a gente faz uma conta nas minhas redes sociais, e eu percebo que proporcionalmente, desse tempo que eu voltei de abril pra cá, o que a gente conquistaria, se eu tivesse continuado naquele tempo todo, a gente estava com milhões hoje, né, falando de maneira proporcional. Então, é realmente uma realidade que a gente teria crescido cada vez mais, né. Mas eu não fico pensando nisso pelo fato de que eu acho que foi muito importante, né, pra minha vida, o momento que eu parei. Todo mundo faz essa pergunta, Danilo, pra mim. Cara, se você não tivesse parado, e aí você estava, né, safadão, todo mundo sempre fala isso. Mas, realmente, assim, é difícil eu conseguir enxergar a minha vida sem ter parado esses anos, né. Eu sei que não daria pra eu ter continuado, porque naquela época a coisa estava bem turbulenta. Eu sei. Eu precisava parar, e isso, precisava parar. E foi muito importante esses nove anos, né, as experiências que eu vivi, tudo que eu fiz, então... Deus sabe de todas as coisas, né, Filipe? Não é à toa que você deixou, mas depois voltou. Eu acredito que ele está no princípio, meio e fim, né, Filipe? Sim, sim. Acredito assim também. Deus está em todas as coisas, tudo é aprendizado. E não dá pra gente tirar Deus da vida da gente, né. Hoje eu estou com Deus, hoje eu estou sem Deus. Quando voto, não é bem assim, não. Não vejo as coisas dessa maneira. E o que a gente tem pedido a Deus é sabedoria aí pra continuar e pra que dê tudo certo. Bom demais, meu irmão. Chega. Eita, cabra, bom. Deu bom show, deu certo? Show de bola. Pegou as imagens aí. Eu, rapaz, demais. Eu estava sentindo ali a emoção, eu fiquei doidinho. Eu digo, rapaz, o povo de Pátria estava com saudade de festa e de você. Eu fiquei só ali, de longe, mas foi uma energia muito bacana, Filipe. Eu senti, eu digo, imagina o Filipe ali, deve estar doidinho ali, porque ele tocou nas antigas aqui no São João. Então foi um negócio que foi bom, né, Filipe? Uma alegria, uma alegria. De coração, só agradecer, Pátria. A gente está nessa fase de reconstrução, então viveu um momento desse assim, com essa multidão. O Filipão é um menininho novo que está voltando a caminhar. Exatamente, a gente está exatamente vendo a coisa dessa maneira, né? Não é o Filipão, ah, o cara que tem uma carreira e tal e tal. Não, a gente está reconstruindo e o momento de começo é muito importante. Só agradecer essa galera toda, quem teve com a gente, quem gritou, cantou, pulou, dançou. Beijo no coração e você também. Filipe, Deus te abençoe. Obrigado, você também, viu, Filipe? Filipe, Deus te abençoe. Filipe, Deus te abençoe. Nós vamos para o Rato Reclames do Plim Plim. Daqui a pouquinho, o Super Bate-Papo também com o Léo Santana e o Jonas Esticado. Vamos sair daí. Agora sim, vocês vão conferir o Bate-Papo com o Léo Santana. Meu amigo, eu ia perguntar àquele homem daquele tamanho, eu digo, meu filho, tu tomou o quê? Leite de elefante, foi porque, gente, era você aqui falando, né? E o cara estava bem aqui. Aí você tinha que ficar, né? Eu procurei um banco, mas não encontrei. Mas deu certo, tá certo? Confere aí. Também com o Jonas, né? Com o Jonas Esticado. Cabra Bonte, primeira. Rocha. Música 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 Apenas as alfinhas descendo, eu já estou vendo Vai nascer, tudo vai nascer 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 Oi, Rosano, mano, mano, vamos jogar, mano Hoje eu vou chegar, chegar, eu quero ir sem pra barulho Colar no fogo do mar, é pra ele não se atrasar Só que a cozinha, tá no campo de dia Certeza que hoje é, ninguém aqui é vindo Um pouco de gira Porta as mãos pra cima, joga a paz que eu quero ouvir Eu já tô bem Eu já tô obtendo Eu já tô dobendo Eu já tô bebendo Eu já tô bebendo Vai nascer Vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo Orelhinho que lhe dá Orelhinho que lhe dá Orelhinho que lhe dá Hoje eu vou chegar, chego Melhor ir se preparando Pra não ir no meu lugar E a praia não se abrazar Sou de cozinha Carro com coxina Sem coisa que hoje tem Orelhinho que é minha Orelhinho que gira Orelhinho que lhe dá Agora o sol do carro é A praia não nasce Eu já tô vendo Vai nas orelhinhas assim Eu já tô vendo Vai nas orelhinho que lhe dá Vai no chão, vai no chão Vai nas orelhinhas assim Vai nascer, vai nascer Vai nas orelhinhas assim Eu já tô vendo Vai nas orelhinhas assim Eu já tô vendo Vai nas olhinhas descendo, vai nascer, 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 vai nascer. Hoje meu bem chega, chega, é eu ir se preparando, dá pra bunda, bunda e dá, é pra ele não se atrasar. Se eu disser que eu estou com o Leandro Santana, você sabe quem é? Léo Santana é o nome dele E aí, gente? Seja bem-vindo à pasta, né cara? Segunda vez aqui Segunda, assim, primeiro em carreira solo Primeira vez, tem anos que eu não me apresento aqui Ainda assim, foi com o Parangolé Bastante, tem uns sete anos, se eu não me engano Léo, Parangolé é seis anos Seis anos de aprendiz... Sete? Sete Sete anos de aprendizado? Muito, muito Evolução, conquistas Ralação também, obviamente Nada vem fácil, né? Nada vem fácil, mas de fato foi uma escola pra mim, né? E o mais bacana é que todos vieram comigo Só mudamos mesmo o nome, né? De Parangolé pra Léo Santana Os empresários continuam mesmo Entrou novas pessoas, é claro Mas a base da banda continua mesmo E graças a Deus Um acreditando no outro aqui Hoje a gente tá vivendo as bênçãos, né? De que Deus vem concedendo juntos aí Graças a Deus Amém, olha vocês que não sabem Esse cara aqui esteve no livro dos recordes É, 2010 A música Rebolation Ó, estouro Botou mais de 100 mil pessoas pra dançar lá no Salvador Fest Entramos, entramos no livro Você imaginou que as coisas iam acontecer tão rápido assim na tua vida? Não, não A gente acredita, óbvio, né? Em tudo que a gente venha fazer Mas imaginar a loucura que foi o sucesso Rebolation Nunca Até porque ela entrou de penetra em um CD Estávamos pra escolher outra canção assim de trabalho E aí a gravadora no tempo escolheu ela E a gente ficou Você é louco essa música não Não tem nada a ver E deu no que deu Até quando Deus quer, não tem jeito E hoje eu venho vivendo mais uma bênção, né? Em carreira solo agora Não só com uma música Mas creio que com um repertório na boca do povo aí Isso que é o mais bacana, o mais sólido E lá pra cá o sucesso vem fazendo parte da vida desse cara Né? O pessoal tá te aceitando bem, tá aceitando bem tuas músicas, cara É verdade Como é que é isso? E os públicos de diversos gêneros, né? É isso aí Forró, sertanejo, funk É, eu sou muito grato a Deus, aos meus fãs A vocês da imprensa principalmente Que tá sempre ajudando a divulgar o nosso trabalho Eu sempre tive essa ousadia No bom sentido falando De misturar ritmos com o meu pagode da Bahia Isso no meu show dá um diferencial muito grande E quem assiste, caramba, ele toca isso, olha, ele toca aquilo Então surpreende E eu faço muito bem, modéstia a parte falando Então eu creio que isso é um grande fator assim do nosso show Do nosso repertório de estar sendo bem aceito Eu misturo funk, eu misturo sertanejo, eu misturo forró E graças a Deus em agradando muita gente E vou seguir esse legado aí Enquanto estiver agradando eu tô aí Sucesso, meu Seu sucesso é o meu Obrigado, velho Deus te abençoe, viu? Amém, obrigado Coloca acesso Depois de sete anos eu estou de volta E com bastante pé deixando eu tomo liberdade pra dizer E Léo Santana e Patos Paraíba 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 Vai ser tua adrenalina, se interparte, vai ressuscitar Porque você e o seu poder, e a tua dor, e o fogo Peirada forte, meu Deus, e a graça Não adianta mais fugir, vem cá, caçou E eu jogo, hoje, tudo, e a dor, e a dor, e a dor, e a dor Acho que eu quero, eu pego, eu pego, eu pego Eu sempre trabalhado, eu vou me focar Que julga, louca, louca Você deixa louco, louco, louco Te julga, louca, louca Você deixa louco, louco, louco Bota a mão direita em cima, mais um, três e quatro Você deixa louco, você deixa louco, eu pego Você deixa louco, você tem um, três e quatro Então tá bom, não desce a preparar Mas se for o grego, não se prepara Porque eu não sei só o poder E a paz do teu fogo E em toda a morte de marido Eu sinto a presença Mas se o time é capaz de me jogar Depois de tudo, eu nunca vou te dar atenção Mas te confesso, meu rei Eu vou te dar atenção 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 Amém. 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 Tratamentos, isso aí eu acho que não muda não. Coisa boa, deixa eu te falar. Com a Manoci Brinca, mais de 5 milhões de visualizações no YouTube, né? 11, 13? 11, 13 milhões, coisa assim, tá passando disso aí já. Você é um cara apaixonado, né? Você é do espelho aí, você é do espelho já passa de 1 milhão, vamos chegar nos dois já. Você é um cara apaixonado, gosta de falar de amor, né? Eu sou apaixonado muito. Eu sou apaixonado e escuto muitas histórias também, né? Então assim, a gente tá bem atualizado com o que o povo gosta de ouvir. E hoje a maior parte das músicas que a galera gosta de ouvir é a música romântica. Então o repertório do Jonas Esticado tem muito desse lado romântico também agora. Eu vou curtir o seu show, digo, quando ele começar aquela música do Batom, eita menino, vai o... Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. Essa é a moça do espelho, já tá chegando nas 12 milhões de visualizações no YouTube. Depois eu vou tá lá embaixo e você dançando lá de cima e eu lá de baixo, pra gente... Viu, foi um prazer, meu irmão, bater o papo contigo. Gente, esse cara aqui me acompanha, rapaz, o programa Gola quer sucesso, como é? Também, eu chego no hotel quando eu pego um wi-fi bom, então às vezes gasto meu plano de internet também. Coloco lá e assisto o Solnet aqui, que é bom demais, bom demais. Gola quer sucesso! Valeu! Vocês que tem noção de que eu tava com saudade de tá aqui cantando pra vocês? Ó, eu sei que tem anúncio, vocês gostam muito. Anúncio é nosso, inclusive. Então, por forma de gratidão, vou fazer ela pra vocês agora, eu vou mandar a canção, é um monstro do espelho. No YouTube, já passamos as mais de um milhão de visualizações. Então, ó, vamos ver mais junto comigo, ó. Qualquer gente, você vai fazer ela pra vocês agora. Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu. Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu. Só não vou virar, sorriso é Não vou aguentar, não vou ficar com Deus Você não tá sonhando, não é Deus, é Deus E vai ao chão agora, é meu desde inteiro É isso que eu vou, não é nem o seu olhar Se eu te conheço e amar, você vai instigar Se eu deixo e refusir, é aberto mesmo A dor de carinho, como a nossa tristeza Porque eu só te trocaria, se fosse tua certeza Só vou morar, eu só te dou o caminho Se eu te mostrar, se fosse tua certeza Você só é, eu te amo Tô ficando por aqui, rapaz Quero agradecer ao meu patrão Tarsiano Do Alto Posto Ana Beatriz Ipiranga Quero agradecer ao grande Toninho Importes Que tá sempre vestindo o sol, me deixando elegantes Há também ao meu patrão João Paulo Quiguerré É o cara que tá mudando a performance do sol Essa performance ambulante Me segue aí no Instagram, tá? Aqui eu não tenho dinheiro pra comprar seguidor Aí o povo que tem compra Aí vocês me seguem Danilo Solnet, tá certo? Um beijo Fiquem todos com Deus Pois já estou com ele sempre Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau